O mundo já está no avesso A obra e o corpo quebrando o ralo É mulher virando homem Homem virando mulher Do jeito que o diabo gosta, tá? Do jeito que o diabo quer O mar não está pra peixe A vida dá um caso sério E hoje eu estou vendo o defunto Indo a pé pro cemitério O toro mata o torreiro O soldado prende o sargento Banana come o macaco E a cobra morre de São Bento É mulher virando homem Homem virando mulher Do jeito que o diabo gosta, tá? Do jeito que o diabo quer Já tem criança nascendo Cobra e enfermeira no tapa Onde é que nós estamos? Tentaram matar o papa A cruz foge do diabo O cachorro foge do gato Tem queijo treinando Tem queijo treinando boquins Pra quebrar a cara do rato É mulher virando homem Homem virando mulher Do jeito que o diabo gosta, tá? Do jeito que o diabo quer Qualquer dia a lua esquenta Qualquer dia o sol esfria O sol vai andar de noite Caminha a lua de dia O inquilino não paga E na casa continua E na casa continua Empregado já tem força Pra jogar o patrão na rua É mulher virando homem Homem virando mulher Do jeito que o diabo gosta, tá? Do jeito que o diabo quer É mulher virando mulher É mulher virando decidir Obrigado.